Aí gente, vamos arrumar essa cafeteira agora, vamos ver o que acontece. Provavelmente a receita esteja queimada. Por quê? Uma tese, né? Tá acendendo, ó, tá acendendo, beleza? Mas não aquece, tá? Vamos aqui abrir ela pra verificar o que tá acontecendo, beleza? Vamos lá, dá o seu like, se inscreva no canal, esteja com nós que estamos juntos, beleza? Estou aqui trabalhando na Avenida Estrada Gentil Pérez, 464, bairro do Muarama, litoral sul paulista, Itaiaem, beleza? Vamos lá, a três cordas da rodoviária. Vamos tirar esses quatro parafusinhos que tem aqui pra poder tirar a tampinha, beleza? Vamos lá, vamos ver o que sucede. Tirar a tampinha, né? Se a resistência estiver queimada, aí já é. Aí pra arrumar, vai ter que trocar a resistência, no caso. Vamos ver o que acontece aqui, se é a resistência, se não é a resistência. Aqui nós temos fusível, tá? Geralmente, é o que a gente troca, é o fusível. Beleza, vamos ver se ele tá bom. Nós temos aqui o Temosato Térmico. Se for ele, é facinho também. Provavelmente, ela é meio solta aqui. Então é ele, ó. É ele que tá quebrado, ó. Pode ser que seja ele. Vamos testar. Nós temos aqui a resistência. Certo? E o interruptor. Muito simples, né? Então vamos testar logo a resistência aqui, ó. Pra ver se ela... Se ela está com... Está queimada ou não. Vamos testar a resistência. Vamos testar o fuzil e testar o protetor Térmico. Beleza? Vamos lá. Pode ser uma lâmpada de continuidade. Pode ser o... Pode ser... Pode ser um multímetro. Beleza? Vamos ver aqui se ele tá... Se ele está ok. Beleza? E vamos pôr aqui na resistência. Vamos ver se a resistência está... Ó. Foi o que eu já pensei. A resistência está queimada. Ou não? Não. A resistência está boa. Vamos pôr aqui no protetor Térmico. Provavelmente é ele que está meio quebradinho, né? Vamos ver aqui. Então é ele, ó. Tá? Então vai ser... Conserto certo. Ó. Tá vendo? Protetor Térmico. Aí está. Ó. Não deu nada. Então é ele que está queimado. E vamos ver o fusível aqui. Vamos ver o fusível aqui. Vamos ver o fusível aqui. Vamos ver o fusível. Queimado. Tá certo? Porque ele deu curto lá, né? E aí queimou o fusível também. Então nós temos que fazer o que? Trocar o... Ó. Queimado. Beleza? Então vai ter que trocar os dois, ó. Trocar o fusível térmico. Ó. Nada. Então vamos lá. Vamos pro trabalho. Vamos tirar... Tirar o protetor térmico. Tirar essa travessinha aqui, ó. Pode ser o do micro-onda também, viu? O térmico dele pode ser do micro-onda. É o mesmo. Tá? Tanto que seja da mesma medida. Vamos ver aqui a medida desse. Vamos ver aqui. Ó. 150. 150. Tá? Ó. 150, tá? Então nós vamos trocar esse. E vamos cortar o fusível no pezinho dele aqui pra poder colocar o outro. Ó. Bem no pezinho, ó. Ó. Pra poder arrochar o outro aqui. Tem que ser trançado, certo, gente? Não vai esquecer. Tem que ser o fuzil térmico. Tem que ser trançado. Não pode ser enrolado. Senão ele escapa. Fica bem firme. Beleza? Então vamos aqui. Trocar o fuzil térmico. Eu cobo baratinho isso aqui. Eu cobo 40 reais, né, gente? 40 a 50 reais. Esse aqui eu cobei 40 reais. Beleza? Aí vamos... Essas peças você compra pelo Mercado Livre, certo? Você tira o zinabre dele, né? Pra ficar bem limpinho. Dá um bom contato. Dá um bom contato. É só trançar, gente. Não tem... Não tem dor de cabeça, não. É rapidinho. Beleza? Ó. Aqui não... Não é pra cobrar muito também. Porque isso aqui é barato, tá, gente? Praticamente... A gente só faz essa troca mesmo, só. Ó. Aqui nós vamos trançar dessa maneira. Ó. Trançando, tá vendo, gente? Tem que ter que trançar. Se você só enrolar, ele escapa. Ó. Ó. Aperta bem. Aperta bem. O que manda é apertar bem? Pra ele não ficar folgado. Beleza? Vamos trançar desse outro lado. Beleza? Vamos trançar desse outro lado. Dá uma apertadinha boa nele aqui. Pronto. Tá trocado o fuzil. Tá trocado o fuzil. Ele. Pra que ele consiga passar aqui. E deveria de pão um espaguete um pouquinho mais grosso, né? Mas ele faz assim Beleza Nunca pra Dar conceito, né Sempre faz a coisa pra O cara jogar fora e comprar outra Não pode rasgar, tá Porque se você rasgar vai dar Vai dar curto, porque aí encosta na carcaça Não pode rasgar Vocês podem pôr também O outro mais grosso aqui pra facilitar o trabalho Pode consertar a sua em casa Aí tranquilamente, que não tem Não dá choque nem nada Tá, dona de casa pode consertar Também, é bem facinho Só comprar no mercado livre aí Ou em casa que vende peças eletrônicas Também vende, né No centro de São Paulo tem São Tifigênia lá Que vende também Só procurar que acha Trabalha só esse aqui, tá vendo Coisa fácil Ó Mais um pouquinho, tá aparecendo na beiradinha Já era Beleza Aí põe ele num lugar aqui Tá E agora vamos procurar Um bichinho desse 160, né Vou procurar aqui Tem vários, né De micro-ondas Então é bem fácil de achar aqui 135 150 150 180 No caso pode ser um 180 também Certo gente É um pouquinho a mais Não tem problema não Ou pode ser um pouquinho a menos Não muito menos, né Eu devo ter aqui de 160 Cento e cinco Cento e cinco Cento e cinco Muito antigo não tem nem Remarcação Cento e dez Cento e cinquenta Pode ser esse de cento e cinquenta Vamos ver Cento e Esse aqui tá sem marcação 180 160 Pronto Tá até bonitão aqui Tá vendo Ó Tá vendo aí Ó 160 É o mesmo do micro-ondas Tá certo, gente Então eu tenho bastante Porque Eu trabalho com micro-ondas também Beleza Ó Bom dia Bom dia Eu vou tirar aqui assim Pra não Danificar o Danificar Terminal puxando aqui Beleza Então eu vou abrir ele aqui assim Beleza Que é o mais Mais correto Você vai puxar ele Ele pode tá Bonificando Certo Então você tem Micro-ondas Geladeira aqui Na Gente Pérez Estrada Gente Pérez 464 O Moarama Litoral sul paulista Lá do bairro É uma estrada que sai No Jardim Coronel No No Cemitério Jardim Coronel É a 3 quadra Da rodoviária Não pode Ficar fogado Tá vendo Ficar bem apertadinho Geladeira É um ano de garantia Conheça Marcos Mestre 10 Geladeira Quer aprender geladeira Vai lá Marcos Mestre 10 Geladeira Lá você vai aprender A consertar geladeira Gente O planeta tá esquentando E geladeira Vai ter muito Muita precisão Das pessoas Consertarem Ó Tem que acabar em preço Tá vendo Então é uma ótima Uma ótima pedida É aprender A consertar geladeira Consertar na real Mesmo Certo Sem gastar muito Material Sem gastar muita Ferramenta Você vai começar Gastando bem pouquinho E vai aprender Facinho Vai lá Marcos Mestre 10 Geladeira Marcos Mestre 1 Brasil Primeiro canal De Marcos Mestre Marcos Mestre 2 Ferramenta Marcos Mestre 3 Microne Que aprendeu Microne Marcos Mestre 3 Marcos Mestre 4 Afiação Marcos Mestre 5 Conceito De panela De pressão Marcos Mestre 13 Conceito Onde nós Estamos agora Né Marcos Mestre 13 Conceito Beleza Marcos Mestre 10 Geladeira Vai lá Dá um apoio Lá Se inscreva Naquele canal Quem me acompanha Nesse canal Aí Eu preciso De vocês Vai lá Que esse canal Geladeira É um canal Especial Eu já Eu já Aposentei De Eu já Aposentei De Arrumar Geladeira Mas voltei Arrumar Novamente Pra ajudar Vocês Aí Pra poder Vocês Aprenderem Né Fechou Você me dá Um toque Beleza Vai me manda o oi Lá Porque eu não levo Com o outro Com o outro Com o outro Com o outro Gelilson Vai me manda o oi Lá Manda o lá Mano Subir a conversa A gente não Fechou Tomar cuidado Só pra não der O parafusinho Lá no Aqui dentro Né Senão Você vai ter Que tirar Daqui dentro Vai dar Mais trabalho Tá vendo Gente Esse aqui Você Não pode Encostar Aqui na Travessa Né Não pode Encostar Aqui Encanto Nenhum Aqui Tá Agora sim Agora nós vamos Ver se tá tudo Ok Funcionando Beleza É rapidinho Prontinho Tudo ok Beleza Agora vamos Pôr a tampa Vamos conferir Pra ver se tá Está passando Energia Agora aqui Se tá passando Continuidade Né Vamos lá Que as vezes pode Tá estragado Também Vamos testar Vamos testar Tá passando Tá passando Beleza Fuzil Também Tá Que é novo Agora vamos Vamos fechar Esquenta Encostando Aqui Não pode Encostar Tá vendo Aqui Encostado Não pode Tá Virar mais Pra cá Aí Pronto Já Não tem Perigo Mais Tá Até Meio Solto Isso Aqui Tá Vendo Aí Nós Vamos Fazer O Que Vamos Dar Uma Tirada Uma Arrumadinha Boa Tá 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 Meio Solto Aqui Certo Então Vamos Fazer O Que Vamos Dar Uma Dobrada Aqui Ó Ó Ó Fica Bem Apertado Tá Vendo Gente Fica Bem Apertadinho Certo Que Tá Meio Folgado Aqui Tá Correndo Ó Agora Sim Ela Tá Bem Firme Tá Tem Nesse Canal Como Desentupir Esse Encanamento Aqui Que Ela Tem Aqui Que Passa Água Tá Bom Tem Nesse Canal Pode Procurar Marcos Best Cafeteira Entupida Tem Aí Pra Vocês Aprender A Limpar Que Esse Canal Tem Vários Vídeo Aí Tá É Um Problema Que Dá Constantemente Também Dá Uma Conferida Bonitinha Tem Tem Vem E Cuidado Pra Despanar Vai Apertar Demais E Estragar é rapidinho, tá vendo gente eu cobro 50 reais mas isso aqui eu cobrei 40, tá bom gente o pessoal quer saber muito quanto cobrar né principalmente quando tá começando quando tem base de preço eu cobro de 40 a 50 reais tá bom esse aqui é cliente eu faço sempre um preço melhor pro pessoal que eu já conheço que é cliente faço um descontinho né agora nós vamos ver se está esquentando beleza, vou ligar aqui ó já esquentou tá já esquentou, agora eu vou mostrar pra vocês funcionando vamos lá aqui como não tem não tem quadrozinho, não tem nada então apenas vai vou pôr nada aqui a pessoa acha um corte pra colocar aqui embaixo beleza agora sim, agora vamos ligar pronto acionei aqui o botãozinho como vocês podem ver tá agora é a prova do X né vou trazer mais pra cá pra vocês poderem ver aqui dá o seu like aí não esqueça se conheça marca os mestres de 10 geladeira quer aprender geladeira ou pelo menos tem uma noção fala que alguém que vai lá consertar na sua casa você tem uma noção do que a pessoa vai fazer né tá bom vai lá e marca os mestres de 10 geladeira vai lá e se inscreva lá quem é inscrito aqui vai lá dar uma força lá ó, já tá caindo tá vendo? já tá caindo aqui ó tá caindo mostrando que já tá boa ó aqui já está esfumaçando olha lá água já está descendo ó já tá descendo a água beleza a água já está descendo aqui ó aí tá a fumaça já está aí ó tá vendo gente beleza então é bem fácil de você arrumar né olha lá a fumaça ó beleza então é isso aí tá prontinho prontinho tudo beleza vamos desligar esteja com nós que estamos juntos ok? então que eu valeu fica com Deus espero que eu tenha ajudado vocês aí entra no comentário aí comenta alguma coisa se vocês quiserem aprender valeu tem mais cafeteira no canal ok? ok rapaz o meu tá por aí né não sei lá só pode não tá aqui não tá aqui agora vou deixar chegar alguém não vou nem tirar do lugar tá bem quente não comprei então tu que vai esquentar tem que pôr a tampa porque resseca a mistura fica dura por isso que eu deixei com a tampa e poxa até agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 3 e 15. Feito? Tá fechado? Ó. Tá vendo? É verdade, vamos lá. Um pouco mais tarde. Tá fechado, tá? Entendeu? Vamos dar uma mensagem pra você. Fala turma. Boa tarde, tudo bem? Tô aqui, o rapaz do refrigerador aqui, ele colocou uma mensagem pra você entender o setinho da condição aí. Entendeu? Tá pensando no meu papinho, vai mandar uma mensagem pra você. Vamos lá. 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 Entendeu? Tá bom? Foi com o dané. Depois ele virar aqui. Comer aí, irmão. Vou ver seu almoço. Ô, tá certinho, irmão. Gente, vamos lá pedir isso aí. Desculpa, viu? Não, deixa que não se vira com ele aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. É tranquilo. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. E esse, e esse, e esse, e esse papocano fino também é o maior problema, né, irmão? Pode arrumar, tá dobrando, ó. Ola, tá dobrando aí. Dezesseis. Ah, não, dobla pra assim. Não Olha os que tem aqui Por favor Só lá pra frente Só lá pra frente tem Nada Aqui ó, fizemos um teste aqui Só um motor pra fora Vamos fazer um teste aqui Vai dar uma boa Vamos fazer um teste aqui Vai dar uma boa Sem nada Só com o caninho mesmo Vai dizer o que? Vai sem nada, sem nada Só com o caninho preso no campo de aéreo Fala com ele aí, que pode ir colocando por fora de terra, sem posto nada de chapa Aí já era Faz e libera e já era Fala que o cano vai ficar externo Vou fazer um canamento e ele vai ficar aparecendo É, fala que não vai ficar aparecendo Os canos já eram Aí nós arriscamos comprar esse mais barato, mais fino Ver se consegue Mas aqui vai amassar, então tem que bater coisa Não vai amassar Tem que ser do grosso Tem que ser do grosso Não vai amassar Então eles batem nos canos e não amassam Entendeu? Vou do grosso, não O grosso é coentro Vamos sair? Bota, obrigado Entrou? Entendeu? Se quiser aproveitar, chegou na hora Aí sim, obrigado Deixa eu te perguntar Não atrapalha só o doce Tem uma sinalatina usada por aqui? Não atrapalha nada Deus come assim mesmo, trabalhando É? Eu eu vou uma micro ainda, fico com a comida aqui, dou uma garfada, mexo, dou uma garfada, mexo É, assim que vai É, eu passei também Graças a Deus, né? É? Como trabalhando, tem moleza? A gente não tem comida, nem trabalho Nem trabalho, nem comida De correr, ó Tá, vamos olhar de novo Alô, pá Alô, pá Vai ficar com uns papos a dele na internet aí, vendendo, né? Ah, é Eu quero vocês vão fazer com a mão Papos a dele E eu vi esses dias aí Eu vi esses dias aí Eu vi 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 O que é isso? 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 Se não for a placa Você vai gastar cem reais pra arrumar Eu concordo Meu trabalho É uma peça tudo graça Não cabe nada Cinco? Qualquer peça eu ponho Só não a placa Essa aqui, tá vendo? Ah, se for a placa aí já é Aí já é outro problema Se eu tiver Aí eu coloco por cento e cinquenta Mas se eu não tiver Tem que copar não, viu, pô? É Não é muito não Tá setecentos de pau Os aqueles que mais fazem juntinho quinhentos Cobre cem real Pode trazer aí Eu já vejo pra você na hora Dá uma por cento na hora Beleza Vou dar uma olhada Você também dá uma curadeira Uma curadeira Uma curadeira Vou trazer pra tu Aí eu sou Eu tenho uma marcenheira Eu tenho bastante Você mora aqui? Eu moro aqui no bairro Ah, então eu vou pra você trazer Eu tenho umas três curadeiras Tenho uma lixadeira Tudo parado Prazer pra você dar uma olhada Quem arruma esse assinamento é meu filho É Me curando, arrumo na hora Pode trazer aí É uma única garantia Arrumo na hora Esse aí é o que você gasta Não, pelo menos você já Você quer dar comidinha na hora, foi? Boa Você não compra geladeira não? Tô com uma lá, velho Vai acabar estragando Parada Agora é só pro outro mês É? É Ela é de um... Essa cadarinha também Ela vai pagar o dia Tô ouvindo Ó, número 100 Que milha, é gozura Fazer o bala É que ficar lá Vai acabar estragando Arrigador assim Só como a simulatria funcionando A gente para R$150,00 R$100,00 É o máximo de par É? É, assuntado É a máxima Deu muita Muita Essa aí nós tem isso É, essa aí nós usou 10 anos Tem cinco anos que vai usar Essa ferramenta aqui, ó Engraçaria Tem carvão Essa aqui é de 21 volts, né? Mas é? De 21 volts É de 21 volts 21 volts Eu uso ela há mais de cinco anos Olha aí Ó Não, é essa mesmo Olha aí, ó Olha aí, ó Eu acho que você não vai furar a concreta Então é mesmo assim Se você pôr, fura Olha aí, ó Pra furar a caixa Olha aí, ó Vai furar o que? Quantas camadas a gente pode? É, MDF Cadre Leva logo uma dessa aqui então Ô, meu irmão Vem uma dessa nossa pra ele já Ele tá precisando Pegar uma Você tava vendo aí pra terça-feira Ah, você vai ver pra terça-feira? É A gente lá é novo, pô Essas usadas Não, eu tô falando pra Não é Pra passar pra você Mas você pode esperar Compa nova Ele vem nem nova Se eu for vender usadas Tipo, eu já vou ter que repou Tipo, por 200 reais Pelo menos Porque são máquinas boas Então é melhor você pegar a nova É Essa aqui vem com duas baterias também? Vem Vai pegar a nova É É Agora, né Você vai ver se tá quanto? É, o modelo é um pouquinho diferente A gente não sabe É de 21 pontos Só que agora Ela vem sem escova agora Bruno, esse modelo Essas aqui tem a escovinha, né? Porém, tudo que tá pegando Mas agora vem sem escova É um pouquinho Tem bastante tempo Essas máquinas não tem? Dura mais sem escova? Dura mais Sabe que dura mais E essa aí já dura Ah, ali tá Ele trabalha com o chinês Rapaz, direto com o chinês Não tem nem a língua do cara, mano Já entendi ele Juro pro Deus Lá eu falei Isso de abril, pô Foi os primeiros que estavam Com chinêsada lá Quase tudo Entendeu Ó, não muda O dia que tem É dessa aqui, tá vendo? Tem até o carro No caso, veio Vê num lugar dessa daqui, ó Pode ver que ela tem Um desenho um pouquinho diferente É mais curta É mais curta É mais curta A bateria é de 2A E aqui é o Não tem escova Olha, mas aqui é de porra Isso aqui é 480 É preciso, não? 280? É Olha, trabalha aqui com máquina assim Sem impacto É que ele vai ripar direto, né? É boa que não é ripar Porque você vai... É, ótimo Mas só que ele tem, ó Essa também tem O esquema aqui é o seguinte, ó Você vai pra boca, né? Não, você tem aqui, ó Você pode pôr no 15 aqui Só que é o seguinte Se for por a parede Tem que pôr no... Não pode pôr Mais devagar Mais devagar Tem mais força Ó Agora vai que vai Boa, pô? A minha nunca estragou Eu coloco direto no microonde Põe o parafuso, tiro Põe o parafuso, tiro Faço furação Eu furo aqui também Ferro com ela, pô Faz 250 essa aqui? Não Essa 300 e... Essa 380 280 280 E a garantia é que mesmo Você resolve Não vai mandar passar no forno Não vai nenhum Aqui mesmo ele resolve Então Essa de 21 21 duas baterias E o modelo do motor novo Porque se que não acontecesse Você lembra a mão aí É, só o doze Começa de 12 aqui Já dá pra... Essa de 12 aí É, ele lembra a mão aí Pô, senhor Tem P.O. Vem o descarregador E vem a maletinha, né? E você, deixa eu te falar Você tem umas baterias dessas Ó, a lixadeira também Que precisa, ó Quer que eu te dou um WhatsApp? Daí você me avisa Pra mim É, ó 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 Não chega Da Arita Da Gama Ó, a Martelete Da Elz Sabe, já Da Elz Aquela Alemã Vai ser motorizada Da Wander Vai ser motorizada Da Wander, pô Entendeu? Não é? Qual o número do servidor? Pode deixar só a tesourinha Ó, a tarde Boa tarde Não 380 É 480 Eu dei uma empada nela E eu dou um olhinho Não, tá bom Deixa as colunas Vai embora Deixa só aí Não, eu tô Não, Manu Pode ser uso Não uso Eu uso a minha quando eu vou usar Não uso isso aí não Não usa pra aqui? Não Não, não bota a mamãe dessa aqui Eu não uso Se quer lá, vai lá Vai ficar aí, tem ferro, viu? Então eu vou deixar lá Comprar uma de cara Comprar uma ferramenta e vai uma mulher brasileira de presente Olha A promoção já tá boa, hein? Aí você mandava pra arrumar aquelas coisas aqui Não tá fazendo a vermelha da bocha lá? É Então mandava arrumar Comprar uma de cara Não Não, não vai fazer o negócio aí Olha, segunda-feira eu tô lá Vou subir o olho É Isso, né? Então Aí você já te traz Ele já tá aí de São Paulo Que aí ele só bota Essa bateria que sai quanto aqui? Minha dele Ah, essa minha dele é completa? É, com bateria Cara, você não vai colocar mais não? Vai Água gelada eu não vou ter, irmão Só lá na torneira Dá vontade na torneira lá E um copo aí, ó Tem um copo aí Quem tá usando um copo de vidro aí? Em cima do bocão dele aí Tava tomando refrigerante Mas é uma parafusadeira mesmo Tem aquela ali na foda Cadê o copo, né? Mas que você tá usando? Que micro-ondas? Você tem um micro-ondas bom aí Que me deu os adinhos? 200, Paulo Quanto? 200? Um ano de garantia É? Qualquer Só tem um que tá lá Com a minha patroa lá Que ela tá Já na brecha dela pra vender Não, certo Se quiser ver lá Ele tá pegando uma foto Não, não, não Não beijou ali Mesma calçada Mesma calçada Você vai beijar ali Nesse daqui, ó Dá lá É, só alguém lembra Tá vendo roupa usada ali Mesma calçadinha nossa Aqui desse lado Você vai ver ali, ó Tem lá um pretinho lá É Mas aí ela escutou Mármita Fui dar pra dentro Pra esquentar Porque eu não venço A contada Mas tem mais aí Olha o que você quiser Tem as fotos aqui, ó Tem direto aí Você não vai na internet lá Da Arita E o Dono Chegue Você me avisa Pode ver vídeo Pode ver o que você quiser lá Nossa distribuidora É na Folha de Abrão Você vai seguir? Não sei onde é lá, hein? Vou hoje Segunda eu tô lá É bom nós mandar já uma mensagem Pra eles mais tarde Pra resolver ali Pra ele virar segunda Qualquer coisa Aí agora Tem que de capacete Os caras quebram o vídeo, mano Machuca a gente, cara Caramba Leva vocês lá E não machuca a gente A minha loja lá Tem Pirituba Mas o nosso depósito É na Folha Tá vendo? Vai ser pra você ir hoje Pra você vai chegar aqui Terça-feira Aí você volta aqui Não, segunda eu volto Eu marco terça Porque a IT Eu já tô Eu recebo Segunda a tarde Aí ele não vê o papo Mas eu acho que Se você volta Vamos ver se vai cair Já do segundo dinheiro, né? É Uma vez Tá esperando o dinheiro Pra ter ali Então Se o último caso Não for tanta pressa Eles postam no correio lá Tipo, é uns 20 reais Pra você trazer Mas a gente vai ficar Vou falar pra você Mas vai ficar Com certeza Mas eu posso De repente não vai cair Segunda Que você vai voltar Porque eu tenho Eu dou baixa Lá no depósito Então eu tô Entrando Então eu vou ver Que não consegue Não sabe Tá bom Sinal de quanto Sinal de sal Qual que você vai querer E aí Era duas dessas Aqui Eu falava Uma ideia Seria duas dessas Martelete Dá pra segurar também 380 pontos Barato Segurar também Isso aqui é um pouquinho mais forte 480 450 eu faço E esses valores E esses valores Já vi se você Dá uns pontos A imagem Esses valores Já fez Você pode ver Na internet Esse aqui você vai achar 5050 580 Vamos ver Já fala pra ele Dá uma na segunda Manda pô Você tá com o nome dele Não vai dar aula Manda oi Mandei Mandei Olha lá Manda aí É do meu tempo É do meu tempo É do meu tempo É do meu tempo Ele nem nunca viu Esse desenho Já viu Manda foto Pra mim do Rico É do meu pai Bichinho pra caramba É do meu Bichinho é rico Tem um lá na frente O desenho dele Só o dinheiro O negócio do cara Da hora Assiste um dia Riquinho O desenho dele É da hora É Bichinho é rico É bom lá É Neumar É Neumar brasileiro Neumar brasileiro O seu é? O meu é Marcos Mestre No YouTube Só pôr no YouTube Tem um 19 Tenho 12 anos no YouTube É mesmo? 12 anos Marcos Mestre Só pôr Marcos Mestre Em qualquer lugar Até na Ucrânia Sai Na Rússia É Fechou então Marcos Mestre Dá o like Se inscreva no canal Geladeira é o 10 Marcos Mestre 10 É geladeira Marcos Mestre 1 É porção civil Deplomado Legal Tem umas ideias Para o Sabre Olá Hã? Tem umas ideias Para o Sabre Olá Aprender? Não, mas é para isso O mundo todo Quer aprender micro-ondas Marcos Mestre 3 Micro-ondas Marcos Mestre 4 Afiação Marcos Mestre 5 Concertos De Panela de Pressão Marcos Mestre 13 Concertos Entendeu É bom saber É que eu sou Já É mecânico? Mas mexendo Eu tenho a sua Ferramenteira Torneiro Mas tem esses negócios Você não sabe Não, mas a vida nossa É isso, mano É aprender sempre É sempre aprender É bom Eu sei suzir Quando tem uma massa Claro Pelo menos o carro não te rola Você vai até onde Isso é o limite Pelo menos o carro não te rola É mesmo faz 23 anos Passa o moto É? Tem outras coisas aí Tem mais de mais de milho Para cá, mano Tem Mas tem uns paraões Não, graças a Deus Legal Beleza, então É igual Eu falo também Os caras que abram ferramenta Tem muito de serviço Os caras que abram lá Vem para cá Vem para cá Beleza, a gente tem Mas não disso Todo mundo arrebenta Fechou É que eu saí de um cara Ainda está montando Marcenaria Ah, perdão Está pesquisando ferramenta Entrou um trampo legal Ele está com uma ferramenta lá E ou você tem uma cara De uma separação aí Que até minha ferramenta ficou lá Tá, pode crer Você já arrumou o salão tudo? Eu tinha a marcenaria lá Arrumou aqui já para trabalhar? Já tem as máquinas ali Mas está bem seguro Porque nós não gostamos De roubar ferramenta aqui Não, roubar nós acho Que é um dos infernos Não, é verdade Essas são foda Esses nós aí gostam de roubar ferramenta Não é Mas o que é? Mas o que é? É o salão ali Mete câmera lá Ia manjar Sabauna e Ia manjar Pertinho aqui Pô Aqui na Botoalha Perto Samana ali Bicho Falou 10 linhas ali Porque é fácil de vender Só vou daqui para casa Ou para São Paulo É fácil de vender ferramenta Tem cara que chega aqui E fala Mano cheguei lá e limparo tudo É Por isso que eu não vejo os dados Entendeu? Entendi Não tem Estacionamento eu tenho Porque os caras abandonam Como eu tenho loja já Quase oito anos Então a casa é cheia Mas eu não compro não Mas tá certo Porque esse só se sui Não acho que eu compro aqui A micro-onda Eu sei como que chega E a carrinha E o Marcelo que trabalhava lá Coisa meu eu não compro A Ifré Você conhece o Oscar? Eu acho que é o mesmo assineiro Oscar Não conheço Que ainda aconteci Não conheço Tô pouco tempo Faz seis meses Tá trabalhando com um cara ali Vai vós Falou que os caras roubou lá Tinha umas oito maletinhas Na máquina lá Descobaram tudo Aí ele achou Ele achou uma tupia Sem a capa Sem a guia E achou uma parafusada Eu não sei aonde aí Mas tem net nas caras Aí eu peguei e falei pra ele Mas onde você achou essa máquina aí? Ah foi eu com um cara lá Então vamos lá Vamos lá que não aperta ele E vai falar de quem Que não levou o tempo Mas esse enxeramento pequeno é fácil É só você fazer um cofre de ferro E meter uns cadeadão treta Aqueles treta Complicar a vida do cara Que o cara não consegue abrir Mas aí o Caio marcou Porque se ele tá olhando o cara Com o bagulho lá Pra ele pegar o cara Eu vou achar elas E tomar as ferramentas de paf Apesar que tem o óleo É uma cenaria né? Já não entra tanta gente também É só os clientes e tal E a mecânica é fora É entre todo mundo A gente sai só de espaço Não sai de ponta né? É bom ter um ponto também Mas aí você vai dar indicação né? Faz ser legal Com certeza Faz ser bonitinho e tal Sai coisa errada que a gente faz também Lógico mas geralmente você tá olhando direito Não mas então Mas procurando sempre acertar cada vez mais Os caras vão entendendo né? Porque aí a gente tá olhando pra gente alugar um barracão Tá escolhendo mais pessoas dedos assim Ali nós alugamos o menino vai montar um negócio de vaca ali Cadê o seguinte? Ele tem uma marcenaria Já alugam o tempo Já alugam o tempo com o modelo Com o barracão Com o doente tudo Com essas marcas Tem uma garagem bem grande na casa dele Mas vocês vão fazer o que? Móveis planejados Móveis planejados Aí precisa de espaço grande né? Ali dá pra fazer Faz um rapão desse todinho né? Olha pra você Dá pra fabricar um lugar pequeno Tem que fabricar Fazer rápido Montar bonitinho E vazar Mas se tiver um lugar maior Tem mais mobilidade pra trabalhar né? Aqui entra, sai cava, abastece, sai fora e tal Essas marcas não ficam Vocês estão pensando em dividir aqui? É Eu poderia achar Mas tá pesado, entendeu? O proprietário já deixou pra mim É, diminuiu Mas tem que ser cara que a gente possa não fixar nosso nome né? É Depende do negócio né? Tipo assim, vem a mulher aí que é montar vending marmitas Aí você é doido O alugam não fala hoje em dia E comida é embaçada Ah, eu não sei As mil pra aí É Ah, vamos ver então Porque Aí você pode rachar metade pra lá Ou metade de dia assim ó Fechou Então Porque E aqui é o estacionamento Mas deixa só o rotatinho Deixa aquela parada aí Entra seu cliente Depois tem um espaço Pra você pôr uns bagulho também aí Entendeu? É bagulho É bagulho É bagulho Não se arrumadinho Na hora agar Os carros ficam pra fora A gente ocupa esse espaço também Bota pelo mesmo volante Vamos ver sim Porque eu tô Já rápido aí Não tô precisando de algum lugar E aqui é o ponto melhor que tem Aqui na região Não tem ponto melhor aqui Do que o nosso E nem você falou aí ó A gente tem que preservar o nome Pra que ele quiser dar Não, tem que preservar Ele ficou usando até ver o nome Nos clientes aí Mas como eu falei Errado todo mundo erra Mas vai ter cara aí Que só ela erra Mas daqui a pouco Não sai de nada Mas vai estar quebrado Tá quebrado Oi, eu arrumidei o carro Eu tenho um óleo de São Paulo Eu não me preocupo nem com o nosso Pai funcionário Se a mãe depois quiser fazer Pode fazer E faz é certo Porque não é fácil Mas é Mas o cara é desonesto lá Não pega dinheiro dos outros Ele não compra Acho que ele pega 20 mil, 30 mil de serviço Fora que te ligaram ainda Achando que era Ah, aqui não Eu já cheguei na casa E aí Paulo Tá tudo bem Fiquei naquela senhora Fiquei sabendo se tá mal Nas costas Ó, mas tua bondade Chegou lá Separou os remédios pra mim Lá E com incidência Era na cidade que eu morava Ela disse Falei os remédios pra você Que natura Ó, puta carne de tacho Mano Você sabe o que eu fiz Pra não desfazer Da mãe Que eu não sabia de nada Até tomei a porra do minério E o véio mentindo Tá doente Porque ele não entregou A cerveja da mãe lá Sem vergonha Puta gamba Eu quis passar Mas aqui a gente tem freguês Tem Tem muito freguês Eu tomo 3 anos aqui Não, mas tem E aqui É que nem eu falei É que a gente não vai me apresar, né É Então, nós Eu vou lá Tem que levar um contato Falou Vamos aí Vamos sim Falou Falou É nóis É, fizeram aqui É, veio pra caralho Tá, levando Vamos embora Vou terminar a geradela Terminar a geradela É, chaco Que eu vou ter Vou ter Até é bom que o cara Sumiu com essa porra de música Cair É, chaco É, chaco Que, hein Que é com a matéria É, meridão Por quê? Não dou Não, 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 não Pode ser Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vê se você consegue tirar uma foto Daqueles frizzes que ele faz com o cano assim, ó E manda pro cara Agora sim Agora sim Agora vamos só dar o retorno E depois eu vou só dar a alta Aqui tá bem embutido, certo, gente? Aqui tá bem embutido, tá? Aqui tá bem embutido, tá? Então, tá? Aqui tá bem embutido, tá? Aqui tá bem embutido, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar ele nessa posição, aí vamos enfiar ele bem para dentro aqui. Tchau. Tchau. Beleza? Aí depois a gente ajeita ele para lá. Vamos soldar aqui uma esquentadinha. Tchau. 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 Aí, agora vamos soldar a alta, beleza? Vamos lá, vamos soldar a alta aqui, uma dobrada aqui. Depois eu dobro aqui, vamos fiar ele bem para dentro aqui, ó, bem para dentro, tá bom gente? Para evitar de quebra, dele quebrar e para evitar o tupimento, então ele tem aqui, no mínimo um dedão aqui, beleza? Vamos lá soldar, vamos soldar isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, desse kinder aqui, vai ser uma hoja, né, aqui? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. agora estou andando bem dentro você pode entupir aqui não tem problema não vai entupir certo ele está bem para dentro você pode vir aqui entupir pode entupir ele não vai vazar beleza pode entupir ele não vai vazar porque o cano está bem para dentro certo gente então aí está instalado agora vamos instalar o filtro vamos colocar o filtro certo antes porém de colocar o filtro nós vamos fazer uma limpeza no sistema vou mostrar para vocês aí bom agora vamos testar aqui o capilar vamos testar o capilar vamos fechar aqui a baixa aonde vai colocar a carga de gás certo tudo fechadinho agora sim agora sim deixa eu ver aqui onde está aqui o capilar para vocês poderem ver agora agora eu vou colocar um pouquinho de nós estamos no mercadinho então eu te ligo e aí eu vou ligar aqui vocês podem ver que tem um pouquinho de de US39 já era mostrando que ele está puxando perfeito beleza lógico tá bom ai o porra é lógico eu vou dar uma esquentadinha aqui agora vou ligar o compressor aqui e vou esquentar desse lado vou esquentar aqui ó beleza aqui a pressão aqui é a umidade e vou segurar a alta aqui boa equipe satisfeita boa equipe satisfeita 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 Beleza? Vai esquentando e vai E vai tirando a umidade por aqui E aí vai fazendo a limpeza, certo gente? Agora sim, agora vamos colocar o filtro Vamos soltar o filtro aqui Vamos lá 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 Vamos lá